Moto Edge 5G, 128 GB azul, olha que lindo, tá vendo? A tela dele desce aqui na lateral. Fala galera, bem-vindo aí ao canal da família Gaspar, hein? Pessoal, tô vindo aqui no Estre, depois de uma reforma do setor aqui de eletrodoméstico, eletrônico, tá ficando bem bacana, hein galera? Assiste esse vídeo até o final, porque no final eu vou mostrar celular pra vocês, tá? Uma ótima opção aí pra presente para o dia dos namorados, beleza pessoal? E quem tá chegando agora e ainda não é inscrito, já deixa um like nesse vídeo e se inscreva aí no canal. Então vamos lá conferir como que tá o preço na nova loja reformada aqui do Estre. Pessoal, começando aqui com essa TV 43 LED, é 4K? TV LED 43 AOC, não é 4K, tá? R$ 1.770,00 à vista. Olha a 4K aqui, Philpon. 3.099, 55 polegadas. Grande, hein? Olha essa gigante aqui, ó. 3.999, 65 polegadas, Samsung 4K, linda. A Philpon, 55, 4K, 3.099, é a mesma que essa aqui, ó. Muito bonito. Olha a Philpon. Olha a Philpon aqui, ó. 2.599, 4K, hein? Philpon. 50 polegadas. 50 polegadas, Philpon, 4K, 2.599. Olha essa Samsung aqui, ó. 4K, 50 polegadas, 2.899. Muita TV aqui, pessoal. Olha, olha uma LG aqui, ó. 3.655, 4K, LG. A loja tá ficando bonita, hein? Olha lá. Olha as menores aqui. Philpon, não é 4K, tá? 1.849, 42 polegadas. Essa aqui, 40 polegadas, ó. Uma menorzinha aí, ó. Do quarto do filho, ó. 1.799, 40 polegadas. Philpon, não é 4K, tá? Olha a menorzinha aqui, ó. 24 polegadas, Philpon, 999. Olha lá, ó. Falei do dia dos namorados aí, ó. Dia dos namorados para todos. Olha aí, mais uma opção, ó. De presente para o namorado, hein? Cadeira Gamer, 1.199. Cadeira Gamer, das Prime. Olha essa outra aqui, ó. Verde, mesmo valor, ó. É um verde. Firmar de longe, ó. Valeu. Olha essa outra aqui, ó. 899. Ela é menor, tá? Olha lá, ó. Tem essa outra aqui, ó. Mesmo valor daquela lá, ó. 1.199. A Mega aqui, ó. 75 polegadas, 4K. 6.500 reais. Olha o tamanho. Gigante, cara. Olha a caixinha aqui, ó. Soundbar Toast. 320 bucks, 899, hein? Olha que conjunto, ó. Essa caixa aqui. Mais esse aqui, ó. Só a TV, hein, pessoal. Só a TV, 6.500 reais, hein? Samsung 4K. 75 polegadas. Olha que linda, cara. Olha essa outra aqui, ó. 55 4K Samsung. 3.700. Tá desligada, tá? Só essa aqui tá ligada. Olha que linda, cara. Deixa eu sentar na cadeira Gamer aqui, ó. Olha lá, ó. Senta na cadeira Gamer, ó. Tamanho. IOLG. 4 GB de RAM e 500 GB de HD, ó. 2.399. PC aí, galera, ó. Olha esse outro notebook aqui, Lenovo. 4.800 reais. O processador dele é o i7, tá? Com 8 GB de RAM memória. Tá desligado. Bonito. Olha lá, ó. Tem placa de vídeo, tá? Olha aí, ó. Placa de vídeo dedicada. Olha o ASUS aqui, ó. 4.000. Tá desligado também. Olha lá, ó. Espelhado a tela, hein? E 5, 4 GB de RAM, 1TB HD, Windows 10. Olha esse Acer aqui, ó. Tá bonito, hein? 3.000 reais. E 3, 4 GB de RAM, 1TB HD. Tela de 15. 2.000 reais. Olha aí, ó. Olha aí, que bonito esse Acer. Olha o Samsung com o TQ. Com 3, 4 GB de RAM. Isso aqui tá funcionando. Olha o meu Acer aqui. 2.700 reais. Tá desligado esse aqui, ó. Acho que o melhorzinho aqui, pessoal, foi o que eu tô vendo aqui, ó. Esse aqui com placa de vídeo, ó. Dá até pra instalar alguns joguinhos, ó. Mas também, né? O preço é salgado, né? Mais caro, né? Por causa da... É i7 da oitava geração, ó. Um placa de vídeo dedicada. Vamos lá ver quanto que é a placa de vídeo? 2 GB, ó. Olha lá, ó. Placa dedicada de 2 GB, Core i7 da oitava geração. 4.800 reais. Tem esse outro aqui maior, ó. 24 polegadas, ó. A e o LG. E 5, 8 GB de RAM. 5.500 reais. É aquele on-on, né? Tá vendo? Ele é um monitor e o... Ele é monitor e o PC, junto. Vou mostrar algumas impressoras aqui, pessoal. Olha uma Canon, tanque de tinta, tá? Ela vem com tanque de tinta. Então você só compra a tinta e vai abastecendo. Não precisa mais ficar... Não precisa mais ficar comprando cartucho, né? Mil reais. Olha aí. Scanner. Bonito. Canon. Olha a HP também, ó. Tá vendo? Tintas originais, ó. Mil e duzentos reais, ó. Você põe a tinta aqui, tá vendo? Vai abastecendo o tanquinho dela, ó. Você só compra isso aqui e não precisa mais ficar comprando cartucho. E o Wi-Fi, tá? Você conecta aí na sua casa o roteador aí da sua casa. Olha essa outra mais simples aqui, ó. Essa já é cartucho, pessoal. Não dá pra mostrar, ó. Mas acho que você abre aqui, ó. Olha ele lá, ó. Isso aqui já é cartucho, tá? Aqui, então. Olha a branca dela aqui, ó. Super lançamento Wi-Fi, tá? Essa aqui, ó. Quinhentos reais também. Essa tá bonita, essa branca, hein? Cartucho também, tá? Olha essa verde aqui, ó. Verdinha. Olha que bonita, tá? Quatrocentos reais, pessoal. Super lançamento HP, ó. Cartucho também, tá? Eu não entendo muito, tá? Dessa área aqui, pessoal, de gamer, teclado e mouse. Mas olha que opção aqui, ó. Pro namoradão, ó. R$179, hein? O teclado e o mouse gamer da Multilaser. Eu, particularmente, não gosto muito da Multilaser, tá? Há um tempinho atrás, aí, não era uma marca muito boa. Não sei como tá hoje. Ó, três anos de garantia. Olha essa aqui. A mesma marca da cadeira gamer que eu mostrei pra vocês, ó. A cadeira tá R$1.200, ó. Olha, vem até o fone, cara. Sem fio, o mouse e o teclado. Olha que lindo, cara. Quinhentão, ó. R$500,00. Essa marca aqui, ó. Desce, desce, não sei. Olha só o mouse gamer, ó. R$80,00 esse mouse aqui, ó. Aí tem outros modelos aqui, ó. R$69,00. R$79,00. R$79,00 esse aqui. Olha esse aqui, acho que brilha, ó. R$69,00. Muita opção, pessoal. Olha aqui, ó. Esse aqui é o mesmo. Aqui tem mais simples, ó. É gamer também, ó. Por causa da tecla, tá vendo, ó. A tecla de direção aqui, ó. É de outra cor. R$60,00, mas é mais simples. Olha lá, ó. R$59,00 esse aqui. Olha esse pequenininho aqui, ó. Gamer, prisma. R$169,00. Ele acende, ó. Dois anos de garantia, pessoal. Olha os headset aqui, ó. Olha os headphone aqui, né. Headphone, né. Multilaser, ó. R$109,00. Olha o headset aqui, ó. Pra você jogar online, né. Fone de ouvido, ó. Com microfone R$79,00. Dessa marca aqui. R$119,00 esse aqui. Olha esse gamer aqui, ó. Verdinho, multilaser, ó. Sem pau. Olha esse tá bonito, hein. Olha aqui, ó. R$89,00. Olha esse aqui. R$159,00, pessoal. Bonito, cara. Olha. Agora aqui é a roteadora. R$289,00. Esse aqui. R$1.200,00. Intel Brasa. Intel Brasa é top, hein. O pessoal tá fazendo coisa boa, hein. Aí, 5 anos de garantia, cara. R$289,00. Esse aqui, ó. Olha esse aqui de R$450,00. TP-Link. R$259,00. Aqui são os menorzinhos, ó. Agora aqui, pessoal, ó. Uma pranchinha aí, ó. Pra dar de presente aí. Pra o dia que for sair com a namorada, ó. Ela tá bem bonita aí pra você, ó. Essa elegância aqui, ó. Gama. R$219,00. Eu acho que é, ó. Essa mesmo. É grande, cara. Olha aí. Maior que minha mão, cara. R$219,00. Essa aqui, gama também, ó. R$159,00. R$119,00. Essa pretinha aqui. Essa fama aqui, ó. R$131,00. R$349,00. Escova aqui, ó. Modeladora. Olha essa outra aqui. R$159,00. Escova modeladora Philco. R$229,00. Essa gama aqui. Tá pesada, hein. Escova modeladora Britânia. Tanta coisa aqui, pessoal. Nem sei o que é, ó. Ó, a namorada aí que se alta e vai se presentear, né. Aí, ó. Secador de cabelo Britânia. R$169,00. Olha esse ultra aqui. Vários secador de cabelo. R$199,00 esse Philco aqui. R$249,00. Pessoal, não sei se o pessoal tá dando uma ajeitada ainda, ó. Tem algumas escadas aqui na loja. Deixa eu dar uma... Aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? O pessoal tá arrumando... Ó, depilador aqui, ó. Monde, ó. R$199,00. Depilador... O que que é isso aqui? Outro depilador. R$66,90. Britânia. R$103,00. O que que é isso aqui? Aparador Philco. R$229,00. Esse aparador aí é de pego, né. Olha lá. Vem vários itens, ó. Doze em um. Olha lá, ó. Nossa, olha essa aqui, cara. Nem tem preço. Gigante. Essa é um presentão, hein. Olha. Tá bonito essa aqui. Deve até perguntar o preço pra moça. Pessoal, perguntei pra moça ali, ó. Super educada. R$219,99. R$219,99. Esse fio aqui, barbeador, ó. Tá bom? 4D. Tem essas peças aqui, ó. Bivolt. R$220,00. Cafeteira Expressa. Essa três corações aqui nós temos, tá? Na época, tem uns cinco anos já que nós compramos. Pagamos R$350,00, eu acredito. Põe a cápsula aqui, ó. Coloca a cápsula, fecha. E aqui é a quantidade, ó. Da xícara. Tá R$459,00. Tem essa aqui, mesmo preço. Três corações também, ó. Olha que linda, cara. Põe a cápsula aqui, ó. Bem delicada. Muito bonita, cara. E muito bem feita, hein. E tem essa aqui, né? A famosa Douty Gusto. Que então? Eu acho que é mais complicado, ó. Você tem que abrir e colocar a cápsula, tá vendo? Coloca e fecha. A três corações, ó. É mais prático, né? Coloca a cápsula e fechou aqui, ó. Enfim. Essas três corações aqui, R$450,00. A Douty Gusto, que então? Lavadora de louça, fio. R$2.900,00 aqui, ó. Isso aqui. Nem sei como abre, pessoal. Olha lá. Gigante, hein, cara? Olha o tamanho dessa lavadora. 14 litros, é isso? Será que é isso? Deve ser. Não temos lavadora em casa. Então, eu não posso falar pra vocês dar meu palpite. Olha essa Brastemp aqui. Por R$3.100,00. Essa Brastemp. Bonita também. Nem fecha aqui, pessoal. Tá ajeitado aqui pra fechar. 10 litros, é isso? Deixa aí nos comentários se esse 10 aqui é a quantidade de litros. 10 litros. E essa aqui, 14 litros. Só que essa aqui é filpo, tá? Grande, padradona. Essa aqui, ó. É mais fininha. Mais compacta. Ela é alta. Essa aqui, R$3.100,00. Freezer, R$1.700,00. Só o freezer, tá? 11. Refrigerador aqui, ó. R$2.149,00. R$3.100,00. 234 litros. R$2.600,00. Esse aqui, Brastemp. Continental. R$3.500,00. R$3.400,00. R$2.699,00. Conso, R$3.200,00. R$3.500,00. R$3.200,00. R$3.900,00. R$3.500,00. R$3.500,00. R$3.200,00. R$3.500,00. 131 litros olha uma gigante aqui 474 litros pessoal 3.900 olha o tamanho é bonito eu gostei só que é branco a inox eletrolux inox 2.800 é caro né pessoal inox né comenta aí pessoal o que que vocês estão achando aqui do preço aqui no extra em 3400 essa aqui brastempe o que que é isso aqui ó refrigerador ponso 397 litros 3.399 esse cara aqui e a vista tá olha essa gigante panasonic 425 litros 4.200 panasonic linda olha aqui a de duas portas aqui ó inverte fio duas portas 5.000 489 litros gigante aqui ó duas portas também ative brastempe seis mil e quinhentos reais 540 litros gigante duas portas aqui em cima olha e o freezer em baixo e olha e é uma mais cara que ainda eletrolux 579 litros 6.600 reais e r$ 100.000 mais caro também duas portas e 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 linda agora essa aqui Samsung em olha 10 anos de garantia olha lá 8800 em a mais cara da loja olha aqui ó gelo e água em tem dispenser de gelo e água linda olha aqui onde você põe o dispenser linda 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 top em 8800 olha aqui de longe galera o responsável veio falar comigo se eu tava precisando de alguma ajuda o que que eu tava fazendo aqui responsável do setor Fui sincero falei que tava mostrando o preço aí da nova loja aqui ó reformando para vocês que a gente tinha um canal cara muito gente boa o cara cara deixou a vontade aqui eu perguntei aí se eu podia filmar os celulares ele pô fica à vontade cara só que ele falou que os preços aí para o dia dos namorados podem alterar um pouquinho tá podem diminuir ou pode subir um pouquinho pode ter algumas promoções aí bem próximo aí do dia dos namorados tá bom pessoal a mulherada fica brava aí ó que eu mostro de opções aí ó eu mostrei dias aí filmei no carrefour e na van opções para o dia das mães e mostrei lavadora aí o pessoal fica bravo que eu mostro como opção de presente mas eu já tô aqui né pessoal na loja mostro para vocês igual eu tô aqui eu tô no extra mostrando algumas opções para o dia dos namorados hein e ó se liga aí no vídeo em assistir até o final porque no final eu mostro todos os celulares aqui da loja tem iPhone Samsung e LG e Motorola então vamos lá aqui ó lave-seca Samsung 11 kg 4.700 a branca 4.399 muito bonita vamos acompanhar aqui na LG LG 4.300 4.399 aqui ó 11 kg 7 kg molhado já nova porta tá essa aqui é a nova porta da LG ó tá vendo já modelo novo olha branca 3.800 a branca olha Brastemp é lave-seca é lave-seca Brastemp olha aí olha Brastemp olha aí ó Brastemp querendo a fatia do mercado hein como que abre esse troço aqui aqui grande cara a inox 4.299 a branca 4.000 3 então olha a Filco cara secadora hein aqui só é secadora isso aqui é lave-seca é lave-seca é lave-seca olha só secadora Filco quanto 2.000 sei lá quem que compra uma secadora hoje pessoal nossa pessoal ó eu mostro mesmo Filco só de abrir galerinha ó só de abrir sei lá cara com todo respeito a Filco poderia ter feito alguma coisinha melhor olha só de abrir parece de brinquedo cara dá até medo bom enfim né dois pau aqui são os comuns 1499 bom pessoal não vou mostrar muito isso aqui não não mulherada aí vai me bater né vai me xingar lá no Instagram né porque eu tenho que mostrar os celulares para vocês vou mostrar um pouquinho de forninho ali ó antes e um pouquinho de fogão aqui ó então deixa eu dar uma passada rápida aqui ó já mostrei televisão né o que que eu mostrei vamos lá você televisão notebook cadeira gamer em namorado em namoradão aí ó que gosta de um game aí ó e tem um canal de game ou desfrutar de um lazer aí né já mostrei cadeira game para vocês televisão notebook é headset fone prancha secador de cabelo muita opção passar rápido fogão aqui ó mostrar esse pequeno aqui 1099 949 smalltech o daco 1099 o consul 1500 inox esse branco aqui eletrolux quanto tá 1249 e olha esse daco aqui 1449 galera eu tô meio né tô filmando aqui ó e a Kátia vai ver esse vídeo né então cara não vai ter como escapar né nós somos casado aí há quase seis anos vamos fazer aí seis anos de casado já e nós somos namorados eternos pessoal então essa data aí a gente não pode passar em branco então eu tô até com medo dela olhar esse vídeo aqui e falar assim viu você foi lá no extra filmou lá o que que você vai me dar de dia dos namorados tô até com medo dela ver esse vídeo pessoal e aproveitando em já deixa o like nesse vídeo aí galera ó mostrar forno aqui rapidinho pessoal e vamos lá para o celular para encerrar esse vídeo em que eu acho que eu tenho certeza que vocês querem ver celular né olha aí 60 litros filco 600 paul olha isso aqui diferente duas portas cara nunca vi filco tudo inox bonito quanto 749 olha esse vermelho aqui auto limpante aqui dentro muito bom quanto 749 também esse pequenininho 155 hein ó fazer o cafezinho aí pãozinho de queijo croissant olha isso aqui 599 micro-ondas brastenta esse cara aqui esse aqui filco 600 e vamos rápido rápido para celular pessoal 799 e aqui 599 branco 599 e é isso ó aqui é o resto da loja o pessoal tá reformando lá tá e aumentou isso aqui ó o eletro que nem eu falei o gerente o gerente muito gente boa cara conversou comigo e deixou eu filmar na boa aí falou pode ir lá filmar o celular então eu tô indo lá filmar o celular deixa eu mostrar aqui rápido aumentou lá o eletro era até aqui ó ele falou até a máquina de lavar aí aumentou mais aqui e aumentou toda essa parte aqui pessoal e agora não sei se vocês conseguem ver ó o extra agora tem preço de atacado e você compra um na compra do segundo é 50 por cento e a bonita loja aqui ó beleza galera agora vamos lá ver o celular como tá o preço para encerrar esse vídeo aí para vocês olha aqui pessoal muito pedido hein se eu não filmasse esse aqui o pessoal ia me matar aí né o celular em agora vou mostrar celular para você começando com o iphone 11 5450 o iphone 11 o iphone xr 64 gigas 4.399 olha aí ó opções para o dia dos namorados em 64 branco aqui ó esse é o black por 4.399 o branco mesmo preço olha o se 128 gigas 3.999 o se outro se aqui branco preto e branco mesmo preço 4 pau gente o iphone se olha o 11 64 branco aqui 5.000 o se 64 gigas 3.699 olha o xr aqui ó 128 gigas branco 4.800 6.800 o se 64 3.699 olha o iphone 12 mini não sabia bem compacto mas lindo cara é iphone né ó ó 6.099 Esse aqui são os iPhones, pessoal. Samsung Galaxy A11, 1099. Aqui no Extra, pessoal, uma dica aí, ó, pra vocês aí de presente para o dia dos namorados, hein? 1099. 1099 é o Galaxy A11, Samsung Galaxy A10s, 849. Olha, muito rápido, hein, cara? Ó. Aqui, ó, mais baratinho, ó, o A2, ó, 749. Celular grande, cara, olha, muito bonita a tela, hein? Tudo A2 aqui, ó, não, esse aqui é o A2S, aí, ó, o A2S, 999, olha aí, ó, 1099, A2S, 999 à vista aqui, ó, o A1, 649, o A1. Bonitinho também, cara, compacto. Que é tudo Samsung, tá? Daqui a pouco eu mostro o Motorola. Olha o A32 azul aqui, ó, 1800. 128GB, 4GB de RAM. Tá carregando 100%, olha aí, ó, violeta, eu não vou tirar, pessoal, porque senão dispara o alarme, né, eu já não tô gastando na loja, né, só tô filmando aí pra vocês. Aí ficar dando trabalho pro pessoal aí, dispara o alarme, né, aí o pessoal vai parar, aí o pessoal vai pedir pra eu parar de tomar, né? A52 preto, 2.199, olha o S20 aqui, ó, 2.999, S20, olha, bloqueado. Isso aqui é o S20 cinza. Olha aí, ó, o A72, ó, 2.600, pessoal, 30 vezes no cartão Zestri, hein, olha lá, parcelas de 104. Olha aqui os Motorola, hein, tá saindo bastante Motorola, hein, então com celular muito bom aí no mercado, hein, depois que passou pra Lenovo, né, ficou muito bom. Os notebooks também, o Lenovo, são bons. Olha aí, ó, Moto E7 Power, 32GB, 959, bonito e rápido, tão quão o Samsung. Moto E7 Power, vermelho, 959, olha o LG aqui, K62. Parece que o LG vai deixar de fazer celular, pessoal, comenta aí se é verídica essa informação, pelo menos no Brasil, não vai mais fabricar celular ou é no mundo, hein? 1.500 esse K62 aqui, ó. 1.299, 64GB e essa aqui é 128, 128, 1.500, 1.364. Ó, o K41S, 900 reais, 32GB preto. O branco, 1.200 também, e o titânio, K61, 1.200. Aqui em cima, o E7 Cobre, ó, meio rosê, tá vendo? Bonito. 1.000 reais. Esse outro aqui, cinza, 1.000 reais também, 900 aqui, ó, do LG K41S. Olha aqui os Motorola top, hein? Olha esse aqui, ó, Moto E5G, 128GB azul, olha que lindo, tá vendo? A tela dele desce aqui, ó, na lateral, ó. Muito bonito, cara. Deixa eu fechar aqui, vou se conseguir fechar. Ó, tá vendo, pessoal? Olha que legal, cara. A tela dele desce, ó, até aqui. Pessoalmente é muito mais bonito, viu? Lindo, cara, esse celular. 3 pau, muito bonito. Olha o G5 aqui, ó. Olha que lindo, cara, esse celular. 2.300. Ele é maior, a tela dele é maior do que esse aqui, ó, do que esse Edge. Olha aqui, esse tá um espetáculo de celular, cara. É arredondado a tela aqui, lindo demais. Olha o 128GB, 2.300. Esse aqui também é a cor que muda. Moto G5, é o 5G, já, tá? A One Fusion, 1.500. Celularzão top também, pessoal. Muito rápido, hein? Ó. É que ele fica travando, pessoal, por causa dessa fita aqui, ó. O pessoal passa, tá bom? Aí trava um pouco o touch. Olha lá, muito rápido. Esse aqui, 1.700, o G9, ó. Olha o G9 Power. O G9 tá bonito, hein? Olha a bateria dele, ó. Até 60 horas de bateria, hein? Olha lá. O G9. 1.200. É o G7. É o G9 também. Moto One. Moto G10. Eu acho que esse aqui, pessoal, é o G30, hein? Não, é o G9. G9 mesmo. Esse G30 aqui. Olha o G10. 1.500. Lindo celular. Olha o G30 aqui, ó. Esse aqui, ó. Tava ali, ó. Eu queria mostrar o que a gente já mostrado. Aí, ó. O G30. G5. Tá lindo os celulares da Motorola, hein? Olha esse aqui. 1.649, pessoal. 128 GB. O G30. Muita memória, hein? Lindo o celular. Motorola. Espero que vocês tenham gostado, hein, galera, da nova loja aqui do Extra e dos preços, hein? Deixa aí no comentário o que vocês acharam, tá bom? Galerinha, beijão no coração de todo mundo e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.